Vou chamar a testarinha de Tony Safadão, meu papai Fala o senhor de Cláudia, bora papai, vinha, vinha Joga papai Vem se me descerar, vou ser minha apoiada Apesar os meus filhos, meu papai Então vamos lá pra carvai Apesar os meus filhos, meu papai Apesar os meus filhos, meu papai Vai! Vai! Só me impressionar assim! Agora é com bate 2! Agora é com bate 2! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Amém. 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 O teu pai não me acertei na luz O teu pai não me acertei na luz O teu pai é bem ruim Os olhos já estão na balada Já é por você que me gravar Você não levou o lugar Se mortou, mas se veio a cabeça Já cuidei pra mim Eu vou prender o louvor O meu pai não me acertei no início Eu não vou voltar Se eu te darei que eu vou te me derra Agora ele tá jogando Alô, meu garçom Joguei pra cima e vem Vem trabalhar essa roupa Mulher Vem trabalhar essa roupa Vem trabalhar essa roupa Quando eu paro com um cara Vem trabalhar esse momento Vem trabalhar essa roupa Vem trabalhar essa roupa Vem trabalhar essa roupa Vem trabalhar muito Vem trabalhar O que é tão grande? Não dá outra. Não dá outra. Não dá outra. Ó o baixo, o baixo do baixo! Vem! Vem! Tá, mas é pra baixo, a baixo do baixo! O sangue do baixo! O baixo 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 do baixo! Amorocina, vencedor na barriga Alamena! 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 Amorocina, vencedor na barriga Alamena! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL